Boa noite, em apenas 30 minutos vamos deixar você bem informado sobre as notícias de Minas nesta sexta-feira. Polícia Militar diz que vai aumentar vigilância dentro do campus da UFMG por causa de uma série de furtos. Igreja construída há quase 300 anos está abandonada, à espera de reforma que ainda não tem data para ser feita, falta dinheiro. Cartaz incentivando violência contra a mulher em uma república de estudantes universitários se torna alvo de protestos em redes sociais. Nossa equipe acompanhou um dia de treinamento do Corpo de Bombeiros e você vai ver como é feito o preparo para as emergências. Cai o número de passageiros do transporte urbano em Belo Horizonte. Incêndio que destruiu 60 mil metros quadrados da vegetação da Serra do Rolamoça foi resultado de uma brincadeira de crianças, segundo os bombeiros. Hoje também vamos te mostrar que em plena crise tem empresa investindo e um especialista vai fazer alertas para você não errar. Vai fazer uma obra na sua casa? Tome cuidado com o descarte dos resíduos. E a coluna Coach Bundy News reuniu aí ouvintes em um encontro recheado de dicas sobre o mundo fitness, que reuniu aí informações sobre esportes e também alimentação saudável. Mais detalhes sobre essas e outras notícias a partir de agora. A polícia militar se reuniu hoje com a reitoria da UFMG e vai traçar estratégias para conter a violência no campus Pampulha da Universidade. O encontro foi marcado depois que alunos denunciaram uma série de furtos e assaltos no local. Relatos de casos de violência ocorridos no campus da UFMG circularam pelas redes sociais nos últimos dias. Eles alertam quanto à insegurança e chamam a atenção da comunidade acadêmica. Seriam furtos, assaltos e roubos e até um arrastão. Esses alunos que preferiram não se identificar têm medo. Eu vejo muitas pessoas estranhas ao campus, né, aqui e essa semana mesmo o número de furtos, né, aumentou demais. Tem que olhar quem está em volta para ver se não tem ninguém suspeito. É complicado, realmente bate um pouco de medo, assim. Alunos chegaram a criar um grupo no WhatsApp para alertar do perigo. Realmente comunicar os assaltos e as ocorrências o mais rápido possível, né. Então o pessoal se reuniu lá no Facebook, se reuniu no WhatsApp para realmente comunicar as ocorrências, né. De acordo com a Polícia Militar, foram 32 ocorrências de crimes no primeiro semestre deste ano, seis só neste mês de agosto. Os casos ganharam destaque e chamaram a atenção de alunos, professores e funcionários a partir do último dia 8, quando um ônibus que circula dentro da instituição foi assaltado por três menores. Esses três que cometeram um crime dentro da UFMG, um deles já está solto, né, e os outros dois já tiveram várias passagens, inclusive, e eventualmente podem estar soltos daqui a alguns dias. Após se reunir com representantes da universidade na tarde de hoje, a Polícia Militar disse que vai intensificar a vigilância dentro e no entorno da instituição. Nós vamos reforçar esse policiamento. Nós já temos equipes que fazem o patrulhamento ostensivo no interior da UFMG. Nós vamos aumentar esse patrulhamento, principalmente no turno da noite, que é o período mais crítico desses crimes, principalmente a partir das 18h até as 22h30, que é quando a universidade fecha. Por meio de nota, a reitoria da UFMG se pronunciou dizendo que a segurança nos espaços da universidade é pauta prioritária e que, em razão dos últimos episódios de violência registrados no campus Pampulha, medidas foram colocadas em prática, entre elas, rondas da equipe de segurança, realização de vigilância nos ônibus, de circulação interna, melhora na iluminação e ampliação da cobertura de câmeras. Disse ainda a reitoria que mantém contato permanente com a Polícia Militar de Minas Gerais. Uma igreja construída há quase 300 anos está abandonada aqui, bem pertinho de Belo Horizonte, em Ravena. A obra até foi iniciada, mas parou por falta de recursos. O templo está fechado há sete anos. Nosso repórter Igor Calhian e o cinegrafista Dilson Alves foram apurar essa história. As fotos são da década de 60, na igreja de Nossa Senhora da Assunção da Lapa, em Ravena, distrito de Sabará. Época de ouro de um patrimônio histórico, construída há quase 300 anos. Ela é datada de 1720, ela teve um período de 30 anos de construção, termina em 1750. É uma igreja de tamanha importância para a nossa religiosidade, em que nós agregamos toda a nossa fé aqui no distrito de Ravena, a nossa igreja mãe. Em 2003, a igreja foi fechada após uma vistoria do Corpo de Bombeiros, que constatou problemas na parte elétrica, mas não ficou muito tempo fechada graças aos fiéis. Nós refizemos a parte elétrica e novamente utilizamos. A última missa celebrada aqui foi em janeiro de 2010, quando o IEFA iniciou uma grande obra de restauração, mas que parou em 2014, quando o Instituto alegou falta de verba. De lá para cá, o cenário da igreja é este, de completo abandono. A gente sente um descaso. É a mesma coisa que temos casa, mas não podemos morar dentro dela. A gente está na rua. A gente fica aí de porta em porta, de casa em casa, de árvore em árvore, fazendo as nossas celebrações. Não podemos nem sequer passar uma pintura externa na parede, porque se nós passarmos, nós somos multados, nós somos processados, uma vez que ela é um tombamento estadual. O Ellison é vereador. Por diversas vezes, sentou contato com o IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. Mas, de acordo com ele, não teve respostas. A gente está sentindo realmente o descaso, não só com a comunidade, mas com o poder legislativo também, que tem a legitimidade para cobrar e não está sendo respondido. O prefeito de Sabará, Wander Borges, falou sobre a dificuldade do Executivo em ajudar na retomada das obras. A questão é que realmente não existem os recursos necessários. Vai ser um desafio organizar na busca de tentar obter recursos no sentido de organizar todo o restauro. A presidente do IEFA, Michele Arroyo, ressaltou que os valores da obra são exorbitantes. Só na parte estrutural, 14 milhões de reais podem ser gastos. O que a gente vai fazer é redefinir as prioridades dentro de uma lógica de atuação para que seja possível garantir, em primeiro lugar, a conservação e a autonomia construtiva da igreja, ou seja, que ela não sofra mais nenhum tipo de rachaduras, nenhum problema, para depois, no segundo momento, a gente fazer as obras civis importantes para que o tempo volte a ser usado e aí a gente retome as obras de elementos artísticos que podem ser feitos, em sua maioria, com o tempo funcionando. Ela destaca a importância de parcerias com a paróquia e a prefeitura para dar continuidade às obras. Para a gente fechar esse plano de ação emergencial na igreja e ver de forma compartilhada o que é necessário e possível que seja implementado para que a igreja fique num bom estado de conservação e que a comunidade possa usufruir de novo do templo. Bom, gente, o IEF ainda vai se reunir com o Poder Público e com a Arquidiocese para definir um cronograma das obras. Suspeitos de vários crimes em uma pequena cidade do sul de Minas foram presos em uma nova operação da Polícia Civil. A operação comandada pela terceira Draco, Delegacia de Repressão e Combate ao Crime Organizado, foi motivada pelo alto índice de furtos, roubos e tráfico que vinham sendo praticados na cidade e também na zona rural. Os criminosos que agiam individualmente aqui na cidade já estavam sendo investigados há algum tempo. A Polícia Civil já estava monitorando seus passos e terminou hoje com sucesso a Operação Fênix. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão. Entre os presos na operação estava Aldinei de Freitas Pérez, de 42 anos, considerado o principal traficante de Campestre. O filho dele, Leandro Caixeta de Freitas, de 22 anos, também foi preso. Eles estão envolvidos em outros crimes, não só o tráfico, adulteração de veículos. Nós temos o conhecimento e envolvimento deles também com a prática de furtos. Os demais presos são Ricardo Gomes, de 43 anos, Grazianer Francisco de Paula, de 34 anos e Júlio Soriano. Um cartaz incentivando a violência contra a mulher afixada em uma república em São João del Rey, no Campo das Vertentes, gerou a indignação dos estudantes da Universidade Federal da cidade. Essa notícia chega agora direto da nossa redação com o repórter Diogo Ramalho. Boa noite, Diogo. Boa noite, Inácia. É verdade. A denúncia feita pela página Stopped Feminista mostra o cartaz pendurado, Inácia, em uma parede desta república. O diretório, e isso viralizou pela internet, o diretório central dos estudantes da Universidade Federal de São João del Rey, repudiou o conteúdo e ainda disse que qualquer ato de violência contra a mulher é considerado crime. A república, por sua vez, então, assumiu o erro, pediu desculpas e disse, inclusive, que irá queimar esse cartaz, Inácia. Diogo, obrigada. Boa noite. Boa noite. O atendimento rápido a um acidente de trânsito, por exemplo, ou algum problema que ocorre dentro de casa, como um tombo ou um sufocamento, pode ser determinante para salvar a vítima. Esse é um dos trabalhos que o Corpo de Bombeiros realiza. Nossa repórter Iara Fantoni e o cinegrafista Marco Tatu acompanharam um dia de treinamento dos novos bombeiros. A vítima está presa no carro após um acidente e o atendimento precisa ser imediato. Ela teve uma fratura nos dois fêmeos, ou seja, nas duas pernas. Ela não vai conseguir ser retirada. Então, tem que ser feito um trabalho de retirada com a estabilização máxima dessa vítima para não agravar a lesão. O que está acontecendo aqui é apenas uma simulação com 33 bombeiros que estão passando por um treinamento. Nesta simulação, uma grávida não se sente bem quando está em casa. Tem grande chance de a gente já chegar no hospital e ela ainda não tiver tido filho. Mas tem chance disso acontecer durante o nosso atendimento. Já aqui, uma cena de atropelamento. A criança precisou ser removida da parte inferior do carro. De janeiro a julho deste ano, os bombeiros já atenderam quase 12 mil ocorrências, como essa de assistência pré-hospitalar. Em 2016, foram 18 mil registros. Além de capacitar os bombeiros para uma melhor performance na hora do atendimento, o treinamento também serve para que os profissionais estejam prontos para orientar qualquer cidadão que se depara com uma situação inesperada. É importante a pessoa que se depara com um acidente desse. A primeira coisa é garantir a sua segurança, para que não haja um novo acidente, e a segurança das pessoas que estão ao redor. Depois disso, fazer contato imediato com o corpo de bombeiros. Porque nós, com as técnicas que nós já possuímos, nós podemos fazer a estabilização dessa vítima e condução da melhor forma possível. Confira agora mais notícias em destaque nesta sexta-feira. Brincadeira destrutiva. Uma área de 60 mil metros quadrados foi atingida por incêndio no Parque da Serra do Rolamoça, em Nova Lima, na Grande BH, nesta quinta-feira. Segundo o Corpo de Bombeiros, crianças colocaram fogo em plásticos, e isso teria provocado desastre. As chamas se concentraram perto do manancial Catarina, da Copasa, mas a captação de água não foi afetada, segundo a empresa. Cerca de 70 homens trabalharam no combate às chamas, além de dois aviões e dois helicópteros. Sábado de Orações. Será realizada a quarta edição da Peregrinação Mineira do Terço dos Homens no Santuário de Nossa Senhora da Viedade, em Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. As atividades vão começar às sete da manhã. O arcebispo metropolitano Dom Valmor Oliveira de Azevedo fará a celebração de uma missa. São esperadas mais de 10 mil pessoas. Menos passageiros em trânsito. Três milhões de pessoas deixaram de usar o transporte urbano no ano passado. O levantamento foi divulgado pela Associação Nacional das Empresas do Setor, que verificou a movimentação em Belo Horizonte e mais oito capitais, que juntas concentram 37% da demanda transportada no Brasil. De acordo com o estudo, a redução média em relação a 2015 foi de 8,2%. Já em relação aos últimos três anos, a queda foi de 18,1%. O levantamento destaca que a crise econômica do país e o desemprego são as principais causas dessa redução no número de passageiros. Com quase quatro anos seguidos de crise econômica, tanto consumidores quanto empresas estão buscando alternativas para conseguir fechar as contas. Tem trabalhador deixando de usar ônibus, como acabamos de ver, e empresas deixando de expandir. Mas nós pesquisamos no mercado para encontrar empreendedores que mesmo em plena recessão decidiram montar um negócio. E tem também quem desenvolveu algum tipo de melhoria no produto para se destacar no mercado. Cerca de 15 mil empresas encerraram as atividades de janeiro a junho deste ano em Minas Gerais. Mas enquanto algumas colocam um ponto final na história, outras veem nesse momento a oportunidade de driblar a crise, seja abrindo um novo negócio ou inovando. Essa proprietária de uma empresa farmacêutica resolveu inovar nas embalagens de medicamentos para se diferenciar dos concorrentes. Nós padronizamos, um mesmo tipo de medicamento sempre receberá aquela cor de tampa. Isso ajuda na segurança do paciente. Mesmo em tempos difíceis para o mercado, esses amigos resolveram abrir o próprio negócio. Um espetinho, em meio a tantos outros, mas com um conceito diferente e cheio de criatividade. O local tem fichas baseadas na tabela periódica. O cardápio está numa prancheta de anotações. Drinks em vidrarias de laboratórios. Este aqui é servido no tubo de ensaio. Este personagem é de um químico famoso de uma série americana. Acredito que está dando um resultado muito bom em razão também desse planejamento que a gente teve prévio. Então a gente acabou consultando aí bons contadores, tivemos conselhos bons também de outras pessoas que já são empreendedores. E a gente está aprendendo bastante ainda também. As pessoas têm procurado a gente, estão querendo fazer reserva, comemorar aniversário. E a gente está em busca de, desde o início, trazer inovação para as pessoas. Para quem quer aproveitar esse momento e driblar a crise para incrementar o negócio, ou até mesmo encarar um novo desafio, este especialista orienta. Acho que o mais importante quando você pensa em montar um negócio nesse atual cenário econômico, é que você estude muito bem o que você vai fazer. A gente precisa cada vez mais, a gente fala muito em plano de negócio, uma outra dica que eu passo é o modelo de negócio. Faça uma modelagem daquilo que você pretende montar. A partir dessa modelagem, pesquise com possíveis consumidores ou clientes. A partir então dessa modelagem, monte efetivamente um plano de negócio, aí você vai ver a parte toda financeira de inovação, de mercado. E a partir daí você vai fazer esses testes. Pois é, e mesmo com menos dinheiro em circulação e com o nível de confiança dos empresários e dos consumidores em baixa, tem negócio novo surgindo no mercado. Uma parte dos investimentos vem das pessoas que aderiram a algum plano de demissão voluntária e que com o dinheiro na mão decidiram empreender. Segundo dados da Juseng, a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, de janeiro a julho deste ano, o mercado recebeu 24.650 novas empresas. Houve um aumento de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. E um dos setores que se destaca é o de restaurantes e similares. E veja a seguir, resíduos e entulhos são descartados de forma irregular em vários pontos de Belo Horizonte e é a região central, centro-sul, que mais apresenta registros de depósitos clandestinos. Cada vez mais resíduos e entulhos são jogados de maneira irregular em vários pontos de Belo Horizonte. A região centro-sul é a que mais apresenta depósitos clandestinos. De acordo com o Serviço de Limpeza Urbana, a SLU, são cerca de 2.800 toneladas de resíduos produzidas diariamente, onde 500 são de entulho e terra, material muitas vezes proveniente da construção civil. A gente tem feito campanhas educativas para educar o pessoal e a gente tem também as nossas unidades, o RPVs, onde o próprio morador pode designar o seu entulho ou poda. O lixo comum é depositado nas vias, cada residente coloca na sua porta e o caminhão coleta normalmente. Vêm muitos carros de fora, que eu inclusive já vi Kombi encostando aqui e fazendo despejo, e o certo era eles pegarem e levar lá aonde que é o lugar apropriado para fazer o descarrego. Quanto mais lixo depositado em local não apropriado, mais trabalho e despesa para a Prefeitura da capital. Além de a gente ter que separar os resíduos, destinar cada um para o seu aterro, você acaba colocando caminhões a mais para recolher esse tipo de resíduos, que não é o ideal. O ideal é que cada morador coloque o seu lixo na sua porta, no horário específico que o caminhão passa e o caminhão recolhe normalmente. Como faz essa empresa, que presta serviços ligados ao meio ambiente, alugando caçambas e fazendo a coleta e disposição final de um tipo de resíduo. Tudo o que é coletado da construção civil pelas caçambas e caminhões é trazido para essa unidade, onde é feita a seleção do que será reciclado. Quanto maior e melhor a separação feita no local de geração do resíduo, maior a eficiência do reaproveitamento do resíduo. Juliana é engenheira ambiental e sabe da importância desse trabalho e da conscientização de cada um. O essencial do processo de gerenciamento de resíduos da construção civil é a não geração. Começa na não geração. Gerar o mínimo possível. Se não for possível, o que for gerado, reutilizar na própria obra. E o que não for possível, realmente nem reutilizar e nem transformar esse material com outras utilidades lá na própria obra. Descartar da melhor maneira possível, buscando sempre a sustentabilidade no setor da construção. E neste sábado, o apresentador Paulo Navarro recebe o fundador do Grupo Albanos, Rodrigo Ferraz. O empresário começou a trabalhar como operador de pregão de bolsa de valores. Passou pelo transporte rodoviário e, em 1996, entrou no ramo da gastronomia, onde está até hoje. Anote aí. O programa DNA é amanhã às 10 para 7 da noite. Não perca. A corrida de rua e a alimentação foram os temas do encontro entre ouvintes e jornalistas da Rádio Band News FM, realizado aqui na capital. Você vai ver a seguir. Ontem foi dia de 5ª Band News. Quem foi para o palco dessa vez foi a dupla de colunistas Icky Agelovic e Rodrigo Lacerda, da coluna Coach Band News, especializada em assuntos de corrida e em mundo fitness. Claro que nós fomos lá para conferir. O diretor de jornalismo da Rádio Band News FM, Icky Agelovic, e os colunistas Rodrigo Lacerda, profissional de educação física, e Ana Luísa Lacomi, nutricionista, ligaram os pontos que envolvem os exercícios físicos e a vida saudável para um bate-papo cheio de dicas valiosas sobre o mundo fitness e o universo da corrida. A corrida, ela complementa a musculação, assim como a musculação complementa a corrida. São duas atividades diferentes, as duas são importantes. Eu era um cara obeso, mais quase 120 quilos, e fumante, 30 anos fumante, e eu falei assim, não, tem que chegar aos 50 um pouco mais arrumado, né? E hoje, né, quer dizer, 10 anos depois dessa minha decisão, eu acabei virando ultramaratonista. Unir o lazer e a profissão foi exatamente isso que fez Icky. Ele trouxe a experiência de uma vida antissedentária e agora de atleta para um talk show com os ouvintes. A gente vem trabalhando esse tipo de informação, a informação técnica junto com uma experiência pessoal. Agora, é bom ficar ligado quanto à alimentação. De acordo com a Ana Luíza, comer corretamente e se exercitar são duas coisas que funcionam juntas. O primeiro passo, na verdade, é procurar um bom profissional para que ele seja orientado nessa questão de iniciar na maratona, tanto para a maratona quanto para a alimentação. Mas eu falo assim, em geral, a gente tem que pensar que todo mundo tem que comer mais comida e menos produto industrializado. Então, vá mais ao sacolão e menos ao supermercado. Acho que essa é uma dica muito boa. Na plateia, colegas colunistas de emissora, corredores, curiosos e, claro, ouvintes da Band News FM. Cada um com sua especificidade, com sua história de vida, buscando mais conhecimento. Prestigiando, mais uma vez, os colegas aqui na FENAC, nas palestras e talk shows, adorando. Não conhecia eles pessoalmente, né? Então, é uma oportunidade que a gente tem e para aprender também. A informação é importante, né? Tanto para o nosso aperfeiçoamento, né? Sendo esporte algo profissional ou amador. Esses encontros são muito legais e na próxima quinta-feira, dia 31 de agosto, sou eu quem estarei no palco da Quinta Band News com a minha coluna Negócios BH. Eu gostaria muito que você participasse. O encontro com os ouvintes será no auditório do SEBRAE, de 8 da noite às 9 e 15. Em pouco mais de uma hora, eu vou apresentar um desfile de exemplos de sucesso no mundo dos empreendedores aqui na cidade. Mas também vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas para formatar uma boa ideia antes de ir para o mercado. Eu e meus convidados queremos inspirar você a tirar da gaveta uma ideia ou, quem sabe, a gerir melhor o negócio que você já tem. A entrada é de graça, mas você precisa se inscrever. Anote o nosso endereço para inscrições. É o simpla.com.br barra pessoas de negócios. Repetindo, simpla.com.br barra pessoas de negócios. Eu vou esperar por você. Bom, e o nosso jornal fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência ao longo de toda essa semana, mas eu conto com você de novo na próxima segunda-feira. Tenha um ótimo final de semana. Boa noite. Boa noite.